Boa tarde, meu nome é Danilo, sou gerente de projetos da Fator Klein, hoje eu estou aqui e queria agradecer a Lube Grax por essa oportunidade para a gente conversar com vocês. Hoje eu vou trazer algumas informações sobre o mercado de biolubrificantes, que é um mercado que cresce a taxas altíssimas, mas ainda é muito pouco conhecido pela maior parte dos players de lubrificante. Hoje, essa apresentação foi baseada no relatório multi-cliente que está sendo publicado pela Klein agora no terceiro trimestre de 2014, com cobertura geográfica na Europa, Ásia e Américas. E a gente vai falar hoje aqui com foco no mercado brasileiro. Todos os dados que a gente vai apresentar aqui são deste relatório. Aqui é basicamente a agenda da nossa apresentação, começando pela introdução, basicamente o que é biolubrificante, quais são os conceitos por trás de biolubrificante, depois os dados sobre o mercado brasileiro, e no final as projeções e principais tendências desse mercado para os próximos anos. Então, na nossa definição, e na definição da maior parte das pessoas, os biolubrificantes podem ser divididos em dois tipos principais. Aqueles que são biosourced, ou com origem biológica, que são qualquer lubrificante com uma origem orgânica, seja animal ou seja vegetal, tais como óleos de soja, de milho, girassol, canola, palma, coco, etc. E também com base em produtos sintetizados a partir de óleos vegetais. E também o tipo biodegradável, que é aquele mais comum, que são lubrificantes que têm uma biodegradabilidade de 60% ou mais, de acordo com os patrões ASTM, OSD. E aqui, quando a gente fala de biolubrificantes nessa nossa apresentação, a gente não vai estar incluindo produtos food grade, de origem não biológica, produtos re-refinados ou reciclados, nem lubrificantes que são considerados eco-friendly por oferecerem economia através de alta eficiência de equipamento. Alguns ésteres sintéticos, que formam também um subgrupo dentro do grupo 5, de óleos básicos, talvez sejam classificados como biolubrificantes ou não. polialquilenos e glicóis, principalmente. Em termos de aplicação, os biolubrificantes são principalmente demandados em dois tipos de aplicação. Aquela na qual a gente tem a perda do lubrificante no ambiente, que são aplicações como, por exemplo, serra elétrica, motores dois tempos, graxas de engrenagem de veículos off-road. E nesse tipo de aplicação, a principal demanda pelo biolubrificante é justamente o contato desse lubrificante com o meio ambiente. Evitar que o contato desse lubrificante com o meio ambiente seja danoso. E também temos os chamados lost lubricants, que são usados em operações principalmente industriais, em aplicações de maior fricção e pressão, onde os principais produtos biodegradáveis estão na categoria de fluidos hidráulicos. Também temos alguns óleos de compressor, fluidos de usinagem, mas em menor volume em relação a fluidos hidráulicos. Bom, a importância do biolubrificante, lógico, está em linha com toda a questão da sustentabilidade ambiental, mas também é ainda maior porque boa parte do lubrificante, principalmente de uso industrial, acaba vazando, acaba saindo dos sistemas por algum motivo e podem, porventura, parar no meio ambiente, causando contaminação tanto do solo quanto da água, o que pode gerar, logicamente, problemas para as empresas no ponto de vista de responsabilidade ambiental. Inclusive, tem estimativas independentes de que cerca de 70% a 80% dos fluidos hidráulicos acabam escapando do sistema de alguma forma e que desses 70%, 30%, cerca de 30% a 40% acabam no meio ambiente. Ou seja, um volume bem relevante de lubrificante que acaba não tendo o descarte do jeito que deveria por conta de quebras, por conta de vazamentos e outros tipos de problemas. Bom, biolubrificantes, então, é importante, mas, mesmo assim, eles ainda representam uma parte muito pequena do mercado global, e aqui no Brasil também, de lubrificantes em geral. E são várias razões que levam a isso. Principalmente, uma falta de exigência de uso de biolubrificantes. Se não tem uma exigência obrigando os usuários e os consumidores a utilizarem biolubrificantes, não há motivo a não ser a própria consciência ambiental para utilizá-los. A questão do desempenho, apesar de ter sido bastante desenvolvido nos últimos 20 anos, essa questão dos biolubrificantes, eles ainda têm, em muitas aplicações, o desempenho inferior ao seu... ao produto mineral ou tradicional, na mesma aplicação. Alguns consumidores não têm interesse realmente em pagar um pouco a mais para ter um lubrificante que é biodegradável ou de origem biológica, porque os preços são mais altos, e mesmo também a quantidade de oferta desse produto não é tão alta quanto dos produtos tradicionais, porque tem uma série de restrições em relação às formulações, os tipos de aditivos que podem ser usados e também outras características que a gente vai ver mais para frente. Na maioria dos países, e isso não é uma exclusividade do Brasil, não existe uma regulamentação que exija o uso de biolubrificantes. Na verdade, existe, mas elas são ainda muito incipientes e estão focadas em alguns mercados específicos. Por exemplo, o Vessel General Permit, que é uma regulamentação dos Estados Unidos que diz que para as embarcações que chegam nos Estados Unidos ou que saem nos Estados Unidos, precisam ter o uso de lubrificante biodegradável nas embarcações. Esse é um primeiro passo, e acredita-se que no futuro isso vai acabar sendo cada vez mais comum em algumas aplicações específicas, como, por exemplo, essa marítima, onde claramente há o contato de lubrificante com o meio ambiente. Mas, apesar de não ter essa regulamentação exigindo o uso do biolubrificante, os mercados da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos são muito bem desenvolvidos no que diz respeito aos green labels. São aqueles selos verdes, aquelas certificações que indicam que o produto é ambientalmente responsável e tem características de biodegradabilidade, são feitos com fontes renováveis, etc. E também existe o maior avanço no sentido de associações de classe que, através de acordos dentro dessas associações de classe, eles acabam determinando que algumas aplicações necessitam de biolubrificantes, que é o caso, por exemplo, da autorregulamentação do setor florestal nos países nórdicos, na Suécia principalmente, e também você tem alguns tipos de subsídios que muitas vezes os governos dão para produtos que são biodegradáveis ou que são eco-friendly, chamados eco-friendly. A Ásia, seguindo essa tendência que é muito forte na Europa, também tem desenvolvido cada vez mais os chamados selos verdes, e tanto o Japão quanto a Coreia do Sul tem esses selos bastante difundidos entre os produtos, inclusive produtos como lubrificantes. O Eco-Label, o European Eco-Label é o principal selo verde no mundo hoje em dia e acredita-se que ele vai ser o padrão para a indústria de lubrificantes e para outros tipos de produtos industriais nos próximos anos. O Brasil ainda está um pouquinho longe nessa questão de certificação de produtos verdes. Existem alguns selos verdes da BNT, mas a maior parte dos produtos que tem e carregam esse selo, carregam ele, na verdade, de fora. Então, o produto lá fora tem o selo European Eco-Label, vem aqui para o Brasil com esse mesmo selo e as pessoas não têm ainda essa... não é tão difundida essa informação sobre a certificação ambiental desses produtos. E só se fala de biodegradabilidade na resolução da ANP, um pequeno parágrafo lá, falando que os produtos são biodegradáveis quando tem 60% de biodegradabilidade ao fim de 28 dias, com base nos testes da STM, OSD, ISO, ou seja, isso é tudo que se tem sobre regulamentação de produtos biodegradáveis no Brasil. Agora, apesar disso, o Brasil tem uma participação relativamente alta de biolubrificantes dentro do mercado global de lubrificantes. está no top 5 entre os principais mercados do mundo. O maior mercado de biolubrificantes, e também aquele mais antigo, é o da Alemanha, que é de cerca de 35 mil toneladas por ano, o que representa 4% do mercado deles, ou seja, um volume bem relevante. E esse volume da Alemanha é mais ou menos 35% do volume total da Europa. Então, o mercado europeu de biolubrificantes é de 100 mil toneladas em 2013, de acordo com as nossas estimativas. Aqui no Brasil, o mercado está próximo de 25 mil toneladas em 2013, com vendas de 206 milhões de dólares, 207 milhões de dólares no mesmo período. E esse valor representa cerca de 1,8% do mercado brasileiro de lubrificantes em geral, que na nossa estimativa é de 1.380 quilotoneladas, 1.380.000 toneladas, incluindo as empresas do Sindicom, as empresas de fora do Sindicom também. Os Estados Unidos têm uma situação um pouco diferente, porque eles são o maior mercado de biolubrificantes do mundo, tem 8,4 mil catons o mercado total, e de biolubrificantes cerca de 44 catons, e esse representa só 0,6% do mercado norte-americano, mas existe aí uma questão de que, nos Estados Unidos, a oferta de lubrificante automotivo, onde os biolubrificantes são menos presentes, é muito grande. Ou seja, pelo gigantismo do mercado americano, mesmo um volume alto de quase de 50 quilotoneladas, acaba representando só 0,6% do mercado. Bom, agora que a gente definiu o que é biolubrificante, quais são as principais aplicações, como está a questão de regulamentação, vamos falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, o que a gente descobriu sobre o mercado brasileiro de biolubrificantes. Então, como eu disse antes, a gente estima, a nossa estimativa de mercado é de 1.380.000 toneladas de lubrificantes. Ali, dividido mais ou menos um terço para as três principais aplicações. O consumidor, que seriam os veículos de passageiro, o commercial, que seriam os veículos heavy duty e outros tipos de veículos comerciais, e o industrial. Todos ali com crescimento na faixa de 2% a 2,5% em média ao ano, desde 2008. É lógico que esse crescimento está um pouco abaixo do que foi observado de 2010 para cá, mas considerando que 2009 foi o ano da crise e o mercado despencou 9%, essa foi a média de crescimento do mercado entre 2008 e 2013. Nesse mesmo período que o mercado cresceu mais ou menos 2,5%, entre altos e baixos, o mercado de biolubrificantes cresceu 5,2%. aqui no Brasil. Ou seja, mais do que o dobro do crescimento observado nos lubrificantes em geral. E atingiu 25 mil toneladas em 2013, com um valor de 206 milhões. Ou seja, ele tem 1,8% do mercado, mais 6% do valor de mercado de lubrificantes. O que significa que o preço é 3,3 vezes maior do que o preço médio dos lubrificantes em geral. Ou seja, são produtos de alto valor agregado e de boas margens e que são interessantes. Considerando só 2013 e 2012, o mercado cresceu 6,7%. E esse crescimento acima da média, ele se dá por vários motivos, mas principalmente por adoção de um maior número de usuários. Não é um crescimento necessariamente orgânico. Na verdade, o crescimento, à medida que novos usuários vão entrando nesse mercado, o crescimento vai sendo maior do que a média do mercado. Isso também está em linha com a questão de que os produtores de lubrificantes cada vez mais oferecem produtos biodegradáveis à medida que eles desenvolvem novas formulações com base tanto vegetal como também em algumas bases sintéticas biodegradáveis. E também em algumas aplicações, a gente tem um desempenho de fato superior dos produtos biodegradáveis. É o caso, por exemplo, do fluido hidráulico anti-chamas, resistente a fogo. Também em algumas aplicações de metalworking, a gente observa que os usuários observam que o óleo biodegradável tem um desempenho até melhor do que o óleo mineral, não biodegradável. Esse mercado, ele basicamente está concentrado no mercado de industrial, de aplicações industriais, que são 98% do volume. Tem algumas pequenas aplicações, principalmente de graxa, biodegradável, em veículos off-road, então eles sairiam desses 2%. A principal aplicação é fluido hidráulico, que a gente estima que tem 48% do mercado, aquele mercado de 25 quilotons, e principalmente são usados na fabricação de aço, na indústria mineradora, onde os vazamentos desse fluido hidráulico são uma preocupação constante. Também, a biodegradabilidade é uma característica intrínseca de muitos fluidos que utilizam polialquileno glicol como base. O segundo maior mercado dentro de biolubrificantes seria o de fluidos de usinagem, vamos chamar os metalworking fluids, que tem cerca de 13% deste mercado. Aqui, a principal preocupação é a questão da segurança em termos de saúde mesmo dos operadores, e também evitar alguns problemas relacionados à forma que esses produtos são usados, que são produtos que você perde no processo e acabam entrando em contato com o meio ambiente. Além disso, alguns desses biolubrificantes têm um flashpoint, na verdade, maior, ele tem, reduz o risco de incêndio, e diminui também a exaustão dos gases e reduz a inalação tóxica quando são utilizados. Um terceiro mercado que é muito importante também nessa parte de biodegradáveis é o de graxas, principalmente na agricultura, em máquinas de construção, mineração, no marítimo e também na exploração de petróleo offshore. Aqui, análise em relação às bases que são utilizadas para fazer biolubrificantes. 90% das bases dos biolubrificantes são, na verdade, sintéticas, não são de origem vegetal, e são produzidas tanto aqui no Brasil para algumas empresas como também são importadas e misturadas aqui no Brasil ou já vêm na forma de produto acabado para cá. Glicol, éster, polioéster, juntos ali, tem mais de 50% do mercado. E os óleos de origem vegetal representam de 7, 7 e pouquinho por cento do total de básicos para biolubrificantes. Essas bases vegetais são, na maior parte, produzidas aqui no Brasil, mas há uma limitação em relação ao uso de óleo de origem vegetal, justamente por conta da utilização na área alimentícia e também na questão do biodiesel. Então isso daí acaba limitando também um pouco a possibilidade dos fornecedores atenderem o mercado de lubrificantes, de biolubrificantes com base vegetal. Quais são os principais desafios para que os biolubrificantes, para que a gente se torne uma Alemanha e biolubrificantes seja 4% ou mais no nosso mercado? Primeiro de tudo é preço. Sem preço competitivo, dificilmente esses produtos vão conquistar mercado. As matérias-primas são, de fato, mais caras, são sintéticas e exigem também todo um P&D por trás porque é muito mais difícil você aditivar alguns tipos de bases biodegradáveis justamente pela falta de compatibilidade e pelo fato de que você não pode usar produtos tóxicos ou produtos que vão acabar destruindo o propósito de ter um lubrificante biodegradável. Também tem a questão do desempenho. A gente não tem a questão da certificação dos produtos, ela está muito relacionada ao fato de ele ser biodegradável, de ele ser de origem de fontes renováveis, etc. Mas não tem especificação sobre a questão de desempenho, ou seja, o desempenho fica meio que a cargo do fornecedor e isso acaba gerando uma certa desconfiança dos usuários, que não acreditam que um lubrificante biodegradável pode ter o mesmo desempenho de um lubrificante mineral ou lubrificante sintético não biodegradável. Isso principalmente em relação à instabilidade oxidativa e hidrolítica dos produtos biodegradáveis, a questão do crescimento microbiológico, a falta de recomendação de OIMs especificamente por lubrificantes biodegradáveis para algumas máquinas em específico e você não poder usar aditivos tóxicos com base em compostos metálicos ou antioxidantes à base de fenóis, etc. A falta de exigência também da biodegradabilidade é uma questão que faz com que a adoção seja mais lenta, não tem pressão de órgãos regulatórios como por exemplo a ANP para a utilização de óleos biodegradáveis. Não tem um marketing específico em torno disso, eu quero dizer, pelo fato das pessoas não conhecerem ou não valorizarem as certificações de Green Label que tem aqui no Brasil, acaba não tendo um apelo forte em relação à consciência ambiental das pessoas. E também a questão da falta de disponibilidade de algumas bases, principalmente vegetal, em função da competição intra óleos vegetais de lubrificante ou biodiesel. Você tem uma produção X e você tem que fazer um tanto de biodiesel, o que sobra você faz para lubrificante. bom, e em relação ao produto mesmo, tirando as questões mercadológicas, o que esse produto precisa ser? Primeiro, ele precisa ser não ecotóxico, porque ele pode ser biodegradável e ser tóxico. A biodegradabilidade não significa que não é tóxico. Ele também tem que ser biodegradável rapidamente. No longo prazo, tudo é biodegradável. Essa cadeira aqui é biodegradável, mas ela vai demorar anos e anos e anos para ser assimilada pelo meio ambiente. E também tem que biodegradar em componentes que não sejam prejudiciais. Ou seja, você pode biodegradar em diversas substâncias, mas o ideal é que seja uma biodegradabilidade que leve à produção, que os micro-organismos consigam decompor essa matéria em água e gás carbônico, que são matérias que não afetam o meio ambiente. Só que não é só isso. Fazer um biolubrificante é muito mais difícil do que você fazer uma caixa biodegradável. Uma caixa precisa só carregar coisas dentro dela, não precisa de mais nada do que isso, então é muito mais fácil. O biolubrificante ele não basta ser biodegradável, ele também precisa ter um desempenho satisfatório, principalmente no que diz respeito à viscosidade, à estabilidade oxidativa, hidrolítica, a questão de não se modificar dependendo da temperatura e tem que ser comparável com os principais produtos competidores, sejam eles biodegradáveis ou não. Também é necessário que haja a possibilidade de sustentar uma produção em larga escala, ficar nessa coisa de produto praticamente artesanal, isso daí acaba dificultando um pouco o desenvolvimento desse mercado, porque grandes players não têm interesse de ter uma pequena operação de biolubrificantes, porque dá trabalho, é muito mais difícil, isso acaba travando o mercado. E por último, lógico, tem que provar para o cliente que é um produto que no geral tem um custo-benefício comparável com um produto não biodegradável. Se for na questão do preço, que pelo menos ele tenha algum tipo de vantagem na questão de menor consumo ou melhor produtividade. hoje a gente tem principalmente quatro grandes tipos de lubrificante biodegradável, biolubrificante, e eles todos têm prós e também contras. Os ésteres naturais, os triglicérides são os primeiros lubrificantes que existiram na face da Terra, muito antes de descobrirem petróleo, você já tinha a utilização de gordura animal e óleos vegetais com a função de lubrificação. Eles têm um poder de lubrificação às vezes muito superior inclusive a óleos minerais. Eles são totalmente biodegradáveis, eles têm um alto índice de viscosidade, têm boas propriedades anti-desgaste, um flashpoint alto que evita incêndio, só que ele também é pouco estável, ele não serve para grandes mudanças na pressão e temperatura, enfim. Ele tem também uma baixa fluidez em temperaturas baixas. Já os estressintéticos, eles têm as propriedades um pouco melhores do que os de origem vegetal, os triglicérides, mas ele tem a compatibilidade com óleos minerais, só que também tem baixa estabilidade e são bem mais caros também. Poliglicóis também tem os seus prós ali, ele é solúvel em água, tem boa estabilidade de oxidação, resistente ao fogo, tem alto índice de viscosidade, suporta temperaturas de operação muito altas, só que ele é incompatível com alguns elastômeros e alguns materiais, ele não é solúvel com mineral e etc. E é mais caro. E você também tem as polialfolifinas, que também tem ali as suas grandes vantagens, mas tem como desvantagem principal o preço e o fato também de que ele é menos biodegradável do que esses outros aqui que a gente apresentou. Agora, logicamente que é papel dos players do mercado trabalharem na solução desses problemas de forma que os pontos negativos desses produtos sejam compensados de alguma forma e que isso vai permitir com que mais pessoas utilizem os biodegradáveis em substituição aos produtos não biodegradáveis. Mas tirando isso, a questão de substituir um pelo outro, na verdade, tem algumas aplicações que necessitam de biodegradáveis por questão ambiental que vão gerar o crescimento desse mercado. Chegando ao fim, a gente está estimando que o mercado brasileiro vai crescer aproximadamente 5%, 5,3% até 2018 e 4,6% ao ano até 2023, de 2018 a 2023. é um crescimento muito acima da média do mercado que a gente está estimando em torno de 2%, é um crescimento em volume, então o mercado deve atingir em 2018 32 mil toneladas e em 2023 40 mil toneladas, chegando ao mesmo nível da Alemanha hoje. O que vai direcionar esse crescimento? Quais vão ser as forças por trás desse crescimento? Cada vez mais você vai ter clientes que tem aplicação de óleos biodegradáveis que hoje em dia não utilizam, mas que vão passar a utilizar porque os produtos vão ficar mais baratos, vão ter um melhor desempenho e ele vai ter questões ambientais cada vez mais rígidas a seguir. você vai ter novas tecnologias de biolubrificante como por exemplo a feita a partir de cana de açúcar, de óleo de mamona e também a evolução biotecnológica que vai fazer com que as sementes tenham maior produtividade, você consiga fazer mais óleo com menos área plantada, etc. Também tem uma questão interessante que é uma questão mais mercadológica que é o fato de que muitas empresas multinacionais estão aqui no Brasil, elas buscam atender as mesmas regulamentações ambientais do país de origem. no caso uma empresa multinacional alemã vai tentar aqui no Brasil seguir as mesmas normas em termos de responsabilidade socioambiental lá da Alemanha e isso daí vai fazer com que elas tenham maior interesse em utilizar biolubrificantes. você também vai ter o uso de bases vegetais em ciclos abertos, a gente está falando aí trilhos ferroviários, máquinas agrícolas, moendas de cana de açúcar, onde tem esse contato direto do lubrificante com o meio ambiente. Também tem uma crescente demanda de óleos para transformadores por conta do menor risco de incêndio que alguns biolubrificantes representam. O GVP, o General Vessel Permit dos Estados Unidos vai com certeza influenciar esse mercado porque há uma imposição que algumas embarcações vão ser obrigadas a usar óleos lubrificantes biodegradáveis. E o setor de construção e mineração em máquinas agrícolas, esses setores também vão demandar bastante biolubrificantes nos próximos anos. Você já tem algumas indústrias como siderurgia que já utilizam bastante óleos biodegradáveis na área de fluidos hidráulicos anti-chama e é o crescimento dessas indústrias logicamente vai fazer com que o consumo de biolubrificantes também aumente. Nos outros segmentos a nossa expectativa é que a adoção de biolubrificantes ainda vai ser bastante restrita, os preços são bem mais altos, são três vezes o preço de um lubrificante normal e sem a necessidade clara e evidente de utilizar um biolubrificante dificilmente vai ser adotado por maior número de consumidores. E por último o grande mercado de automotivos ele ainda está fora dessa história de biolubrificantes por questões principalmente de competitividade dos produtos em termos de preço e também a questão da falta de estabilidade e você está trabalhando com sistemas fechados você precisa de um lubrificante mais estável para resistir mais ao longo do tempo você não pode ter uma coisa que também se degrada muito rapidamente. Bom basicamente isso a gente tem não sei mais alguns minutos para fazer algumas perguntas queria agradecer a todos e obrigado